Música Eu saúdo os irmãos da santa e gloriosa Pai do Senhor Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Para não perdermos o tempo do Senhor Abra aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 10 Verso 17 a 20 Lucas capítulo 10 Verso 17 a 20 O tema da nossa mensagem hoje é Nosso nome ainda está escrito no livro da vida? Uma pergunta, viu? Será que o nosso nome ainda está escrito? No livro da vida Assim diz a palavra do Senhor E voltaram os setenta com alegria Dizendo, Senhor Pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam E disse-lhes Eu vi a Satanás como um raio cair do céu Em que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões E sobre toda a força do inimigo E nada vos fará dano algum Mas não vos alegrei Porque se vos sujeitem os espíritos Alegrai-vos antes Por estarem os vossos nomes escritos no céu Oremos Querido e amado Pai, meu Senhor e meu Deus Muito obrigado por estarmos aqui na tua santa e gloriosa presença, Senhor Cerca toda esta igreja numa barreira de fogo, Senhor Coloca teus anjos desde as portões de entrada ao muro aqui atrás Coloca também teus anjos com espada desembanhada aqui dentro, Senhor Senhor, que nenhum demônio tenha permissão de chegar próximo desta igreja, Senhor Senhor, faz o teu grande mover, Senhor Que o teu espírito fale no mais profundo do nosso ser Que o homem desapareça e tu apareça Porque a honra e a glória é tua O louvor é teu O conhecimento é teu A sabedoria é tua Em teu nome nós repreendemos o arrebatador da palavra, Senhor Que somente o teu espírito seja manifesto, Senhor Usa o teu servo aqui, Senhor Fala conosco nesta noite, Senhor Amém Irmãos, nós temos preocupações diversas na vida Com emprego Com estudo Casamento Filhos Paredes Mas tem uma coisa que nós Que dizemos que somos servos do Senhor Que somos crentes Precisamos nos preocupar É saber se o nosso nome está escrito realmente nos céus Em Apocalipse 13, verso 8, está escrito E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro Que foi morto desde a fundação do mundo Aqui falando dos que vão adorar o anticristo São os nomes que não estão escritos no livro da vida Ainda em Apocalipse, capítulo 20, no verso 14, diz E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo Esta é a segunda morte E aquele que não foi achado É escrito no livro da vida Foi lançado no lago de fogo Veja que os discípulos estavam voltando Todos alegres Porque tinham sido usados por Deus Tinham expulsado os demônios Tinham operado curas E Jesus olhando aquilo ali Ele diz Espera aí Isso aí foi fácil de vocês fazerem no meu nome Mas que a vossa preocupação seja Saber se o vosso nome está escrito no livro da vida Então essa, nesses últimos dias Tem que ser a nossa principal preocupação Será que o nosso nome ainda está escrito no livro da vida? Precisamos nos preocupar com o significado profundo Deste livro chamado livro da vida Porque todos os nossos atos Tanto de agir como de falar Estão sendo registrados lá no céu Isso é muito preocupante Tudo que nós fazemos Quer por palavras, quer por atos Está sendo registrado Nenhum tesouro humano Nenhum dinheiro vai valer a pena Se ao partirmos daqui Nosso nome não estiver escrito no livro da vida Esses bilionários que estão aí no planeta Tem tudo o que eles querem nesta terra Mas se o nome deles não estiver escrito no livro da vida Não adiantou nada Foi em vão toda a riqueza Foi em vão toda a mordomia Porque a maior riqueza está nos céus para nós Aleluia O próprio nome já diz Livro da vida Que será para toda a eternidade Eclesiastes 12 Eclesiastes 12 verso 14 está escrito Porque Deus vai te trazer A juízo toda a obra E até tudo que está encoberto Quer seja bom Quer seja mal Tudo virá à tona, irmãos Por isso não podemos esconder nada de Deus Tudo está sendo filmado Está sendo registrado lá no céu Sabe aquele pecado escondido Que não foi confessado E não se pediu perdão ainda Já está registrado no céu Não vai ter como negar Já está registrado Sabe aqueles nomes feios Ditos quando ninguém da igreja está por perto Já está registrado no céu Não vai ter como dizer Eu não disse isso Eu não fiz isso Em Mateus 12 verso 36, 37 Mas eu vos digo que toda palavra ociosa Que os homens disserem Hão de dar conta no dia do juízo Porque por tuas palavras serás justificado E por tuas palavras serás condenado Então veja como é importante nós andarmos em santidade E estarmos falando bênção E não estarmos falando o que não deveríamos falar, irmãos Porque tem muitas pessoas que se dizem crentes Mas a boca está imunda Está suja Quando não tem ninguém perto São palavrões e mais palavrões Sabe aqueles adultérios praticados E que ninguém viu Ninguém sabe Já está registrado lá no céu Não vai ter como ser negado Sabe aquele negócio que é feito E que não é certo Que a pessoa está enganando o outro Sem este saber Já está sendo registrado no céu Não vai ter como negar, irmãos Nós temos que ter essa compreensão Que nós somos filmados 24 horas No campo espiritual Tanto os anjos do Senhor Como os demônios Sabem de tudo Sabe aquilo que a pessoa anda fazendo Anda vendo televisão Anda vendo no computador No celular E é profano É o pecado Ninguém viu Ninguém sabe Mas Deus está vendo cada ato Não adianta Olhar no escondido Porque está sozinho ali Porque Deus está vendo, irmãos Esse é o grande problema Do arrebatamento, irmãos Porque muitos podem estar Vestindo uma capa Mas Deus sabe quem é quem aqui Os nossos corações As nossas mentes São transparentes para Deus Ele sabe quem é quem Aqui dentro, irmãos Quem é verdadeiro E quem é hipócrita Por isso não vai adiantar No dia do arrebatamento Você achar Que Deus Pelo seu traje Vai levar você Que não vai Tem que ser crente de verdade, irmãos Tem que andar em santidade Tem que trilhar O caminho estreito Em 1 Coríntios 4, 5 Está dito Porque nada julgueis Antes de tempo Até que o Senhor venha O qual também trará à luz As coisas ocultas das trevas E manifestará os desígnios Dos corações E então cada um receberá O louvor de Deus Olha como isso aqui é profundo Ele diz que vai O texto diz 1 Coríntios 4, 5 Que os desígnios do coração Serão vistos Serão analisados Serão colocados à luz Por isso que o arrebatamento Será a peneira de Deus, irmãos Quantos não estão dentro das igrejas Brincando Achando que Deus Não está vendo Estão praticando Suas iniquidades Ninguém sabe O irmão não sabe O pastor não sabe A família não sabe Mas Deus sabe Nesses últimos momentos Porque nós estamos Nos últimos momentos Aqui na face da terra Tenha sua vida Em retidão ao Senhor Busca a Deus Irmãos O tempo é de buscar a Deus O tempo é de estarmos orando Como falou aqui A irmã Nid O tempo é de estarmos orando Buscando ao Senhor Como falou o irmão Não dá mais para brincar, irmãos Porque a qualquer momento Não sabemos quando Nem dia, nem hora, nem mês Mas a qualquer momento A gente pode ser chamado Podemos estar com uma capa De santidade Mas com o coração pobre Porque muitos estão vestindo Uma capa de bonzinhos De caridosos Mas no coração Estão tramas diabólicas Judas Ele estava entre os apóstolos Olha que coisa Judas fazia parte dos doze Quem o via de fora O tinha como um grande servo de Deus Ele andava com Jesus Jesus orou no monte Para escolher Ele foi escolhido De baixo de oração Quem estava ali fora Não, aquele homem É um homem de Deus Porque ele está com Jesus Ele estava entre os seguidores Diretos de Jesus Era o homem que guardava O dinheiro do grupo E em João doze Quatro, cinco Versos quatro e cinco Diz É então um dos seus discípulos Judas Iscariotes Filho de Simão O que havia de traí-lo Disse Por que não se vendeu este Unguento Por trezentos dinheiros E não se deu aos pobres Isso era aquela passagem Sobre Maria Que derrama um frasco De perfume caríssimo Sobre Jesus E aí Judas A flora A venância Como é que pode? Esta mulher derramou Esse frasco Esse perfume É muito caro A gente poderia vender E dar aos pobres Mas os pobres Que ele falava Era o bolso dele Porque em João doze Seis Continuando Diz Ora Ele disse isto Não pelo cuidado Que tivesse dos pobres Mas porque era ladrão E tinha bolsa E tirava o que ali Se lançava Em outra tradução É dito Judas disse isso Não porque tivesse pena Dos pobres Mas porque era ladrão Ele tomava conta Da bolsa de dinheiro E costumava tirar Do que punham nela Ele estava entre Jesus Mas lá no seu íntimo Tinha uma trama diabólica Contra Jesus Você já pensou? Deus já sabia de tudo isso Os apóstolos não imaginavam Mas Jesus sabia Ninguém sabia Mas Deus sabia Quem era Judas Em Mateus 15 Verso 19 e 20 Está escrito Porque do coração Procedem os maus pensamentos Mortes Adulterios Prostituição Furtos Falsos testemunhos E blasfêmia São estas coisas Que contaminam o homem Mas comer Sem lavar as mãos Isto não Contamina o homem Isso naquele episódio Que as pessoas Viram Os discípulos Comendo Sem lavar as mãos E o ritualismo Daqueles homens A hipocrisia Começaram a reclamar De Jesus Como é que eles Comem sem lavar as mãos Jesus disse Não é o que está Entrando que vai contaminá-las É o que está lá no coração Por isso nesta noite Se tem algo No seu coração Que tem prejudicado A você Alguma mágoa Alguma raiva Algum rancor Algo lá do passado Mas ainda está dentro Do seu coração Venha para a frente Para orar por você Se tire isso Nesta noite Do seu coração Porque não vai valer a pena Por causa de uma mágoa Uma angústia Que você guarda Um ódio Que você guarda De coisa de 30 anos atrás Vai fazer você Ficar para trás Porque Deus está preocupado Com os corações Deus não está preocupado Se vamos pular aqui Gritar E o coração Estar distante De Deus Deus está preocupado Com o nosso coração Um coração reto Um coração Temente a Deus É preciso voltarmos A ter aquele temor A Deus Irmãos Saber que Ele está ali Ao nosso lado E o que vamos fazer Deus está filmando Deus está vendo O que você tem alimentado Em seu coração Coisas boas Ou coisas ruins Isso é para cada um de nós Não existe supercréticos Não existe isso Porque nós ainda estamos Na condição adâmica A Bíblia diz Aquele que perseverar Até o fim Será salvo A nossa coroa Vai ser dada Lá no final O nosso galardão Nós temos que perseverar Até a trombeta tocar Irmãos E ela vai tocar Está muito próximo Aleluia Na Baxurianda Está muito próximo De tocar Irmãos Eu participei Nesse mês De setembro Agora Irmãos Tive um Um momento assim Que Eu espiritualizei Eu estava em um casamento De manhã E antes da noiva Entrar Da porta abrir Dois servos de Deus Entraram Tocando Umas trombetas Irmãos A coisa mais linda Do mundo Aquelas trombetas Tocando E na mesma hora O Espírito Santo Me fez Saber Que naquele grande dia Essa trombeta Vai tocar Porque a noiva Vai entrar Fantástico Eu gravei Esse momento E Brevemente Vou estar colocando Nos vídeos também Do Youtube Porque merece Para a gente saber A gente sentir Irmãos É uma coisa Eu ficava todo arrepiado Era como se O Espírito e a noiva Desenviem Aquelas trombetas Tocando E você sabendo Que estava acontecendo O casamento E a noiva Entrando Bela, bonita Todo mundo olhando Esperando a noiva É assim que está Para acontecer Irmãos O cosmos inteiro Está esperando a noiva Chegar Você é a noiva Do Cordeiro Aleluia Nós fomos a noiva Irmãos Nós vamos participar Deste casamento O noivo está vindo Buscar a noiva Tenha esta consciência Será que você vai Querer ficar de fora Do seu próprio casamento Irmãos Por causa de pecado Por causa de Rancor no coração Acorde Porque nós não temos Muito mais tempo Enquanto muitos Estão brincando Dentro das igrejas Vão amargar Vão chorar Quando a trombeta Soar Irmãos Lembram-se Do coração Do publicano Em Lucas 18 9 a 14 Quando um fariseu Obcecado Por sua própria Virtude É contrastado Com um publicano Que humildemente Pede a Deus Misericórdia O texto diz assim Lucas 18 Partido do verso 9 E disse também Esta parábola A uns que confiavam Em si mesmos Crendo que eram justos E desprezavam os outros Dois homens Subiram ao templo Para orar Um fariseu E outro publicano Um fariseu Estando de pé Orava consigo Desta maneira Ó Deus Graças te dou Porque não sou Como os demais homens Roubadores Injustos E adúlteros Nem ainda Como este publicano Jeju duas vezes Na semana E dou os dízimos De tudo quanto possuo O publicano Porém Estando em pé De longe Nem ainda queria Levantar os olhos Ao céu Mas batia no peito Dizendo Ó Deus Trimisericórdia De mim pecador Digo-vos Que este desceu Justificado Para sua casa E não aquele Porque qualquer Que a si mesmo Se exalta Será humilhado E qualquer Que a si mesmo Se humilha Será exaltado Ele achava Que era O super salvo E aquele outro Não Ali é um pecador Eu não sou Esse é o problema De muitos Que acham Salver o pecado Do outro Não ver o seu próprio pecado Tem uma trave No olho Ele não vê Ele vê o cisco Que está no outro Temos que parar De estar olhando Para a vida do outro E olhar para a nossa própria vida Esqueça a vida do outro Nós temos que olhar Para a nossa própria vida Os nossos erros As nossas falhas Pedir a Deus Para guardar Nossa mente Porque eu lhe digo uma coisa Se Satanás Tivesse acesso A nossa mente Talvez ninguém Estivesse de pé aqui Porque ele ia saber Qual era o ponto Que ele iria derrubar Graças a Deus Que ele não tem acesso Mas pelas nossas atitudes Ele sabe Ele é o nosso ponto fraco Nosso ponto fraco Deus vê o coração Se é sincero ou não Você vai querer arriscar E continuar escondendo O erro de Deus Se você está nessa situação Deus marcou esta noite Para você hoje Ao final Venha para orarmos por você Deus se alegra Com o nosso arrependimento Não desperdice Essa oportunidade Antes que seja tarde Rasgue seu coração Para Deus Nesta noite Se tem algo Que você está tentando Se libertar E não consegue Deus quer libertar você hoje Porque o poder de Deus É grande E ele quer que Cada servo dele Esteja com ele Naquele grande dia Em Hebreus Capítulo 4 Verso 12 a 13 Diz Porque a palavra de Deus É viva e eficaz E mais penetrante Do que a espada Alguma de dois gumes E penetra até a divisão Da alma e do espírito E das juntas e medulas E é apta para discernir Os pensamentos E intenções do coração E não há criatura Alguma encoberta Diante dele Antes Todas as coisas Estão nuas E patentes Aos olhos Daquele Que temos De quem Temos de tratar Tudo é transparente Para Deus Irmãos Esse é um grande problema Irmãos Podemos estar escondidos No nosso casulo Mas Deus sabe O que está nos corações Deus sabe O que está na mente Deus sabe O que está nas tramoias Que muitos Que dizem Que são de Deus Estão Fazendo Quando nós louvamos Nós louvamos Para Deus Ou para agradar Aos que estão presentes E mostrar Que temos Uma voz bonita Tudo isso É analisado Por Deus São as nossas Motivações Quando você prega Quando você evangeliza É para ganhar Realmente almas Ou para mostrar Que você conhece Bíblia Isso é muito sério Nós temos que ser Transparentes Para Deus Temos que ser Verdadeiros Para Deus Porque um belo dia Muitos Não vão estar Com seus nomes Escritos No livro da vida Em Apocalipse Capítulo 20 Lá no último De 11 a 15 Lá no 15 diz E aquele que não foi Achado Escrito No livro da vida Foi lançado No lago de fogo Que coisa terrível Que cena lamentável Vai ser alguém Que dizia ser crente Ser um amigo De Jesus Não ser achado No livro da vida Por isso Veja como está O seu cristianismo Você vir para a igreja De domingo a domingo De manhã De tarde De noite Não quer dizer nada Porque de repente O seu coração Pode estar distante De Deus Você quer apenas Aparecer Ter uma boa pessoa E ter um álibi De que é crente Isso não conta Para Deus O que vai acontecer Se você realmente É Servo de Deus Porque aí você vai ter O seu nome escrito No livro da vida Será que nossos nomes Ainda estão escritos No livro da vida Eu quero que você Mergulhe neste pensamento Nesta análise Todos nós aqui Será que o nosso nome Ainda está escrito Lá no céu Ou já foi banido Por nós mesmos Com tanto pecado Isso é com cada um de nós Temos a certeza De que nosso nome Ainda está escrito No livro Dos céus Se Jesus fosse Nos julgar Esta noite Se Jesus entrasse Por essa porta Chegasse aqui E olhasse para cada um de nós E fosse dizer Quem era quem aqui Será que nós estaríamos alegres Glória a Deus Jesus entrou Ou será que nós Começaríamos a nos encolher E dizer Pronto Ele vai falar do meu pecado Eu estou fora Estou na condenação É isso que eu quero Que você entenda Que o Espírito Santo Fale ao seu coração Que nós precisamos Estar preparados Com a nossa vida Limpa No Senhor E se morrermos De uma hora para a outra Nós somos mortais E se ao sairmos daqui Morrermos Será que o nosso nome Vai estar escrito Será que Vão ser recebidos Nos céus Ou será que Desceremos As profundezas Do inferno Porque o inferno É mais real Do que eu E você pensamos Enquanto nós estamos aqui Ouvindo a palavra Louvando Lá no inferno Muitos estão lá Agonizando Gritando E não tem mais Uma segunda chance Existem muitos testemunhos Que Deus precisou levar Em Espírito Alguém lá no inferno Para ver como é Eu só vim ter dimensão Do que era o inferno Realmente Quando eu ouvi Esses testemunhos E o Senhor disse Diga ao meu povo Que o inferno É real Não há mais saída De lá A chance é aqui Não desperdice A sua vida Com tantas coisas Que não valem a pena Porque o que vai importar É estarmos com Jesus O que vai importar É estarmos naquele grande dia Aquela mesa Que está posta E todos nós juntos Será que você já imaginou O que vai importar É naquele grande dia Estarmos vencendo A gravidade Ainda ao encontro De Jesus Tenha isso no seu coração Esse alvo Recherem Canta Tenha este alvo Naquele grande dia Estarmos subindo Nos encontrando Com Jesus Nos ares E dizer Valeu a pena Jesus Valeu a pena Eu passar por tudo aquilo Mas estou contigo E o Senhor Dizer Vinde a mim Bendito de meu Pai Aleluia Como vai ser bom Viver isso Irmãos Não brinque com Deus Porque você pode ser Surpreendido A qualquer minuto A qualquer segunda A qualquer momento Não dá mais Para brincar Irmãos Ou somos Crentes Ou não somos O nosso agir Como cristão Nos assegura Que nosso nome Está escrito No livro da vida Ou nos direciona Para o lago de fogo Porque muitos Estão aí Dentro das igrejas Mas vivendo Uma vida Totalmente Não E acham Que é normal Que hoje É assim mesmo Que Deus É bonzinho Que Deus Entende As nossas falhas Esse negócio Ficou Por passado Nós estamos No tempo Moderno É assim Que Satanás age E ainda usam Um ditando Que diz Não tem nada a ver Tem a ver Muito irmãos Porque Deus Só vai levar Crente fiel Os que estão Brincando Vão ficar Para a tribulação Há Algumas semanas Atrás Eu preguei E foi aberto O poço do abismo Irmãos Se os crentes Que estão dentro Das igrejas Estudassem Apocalipse Capítulo 9 Veriam Quão sério Vai ser a tribulação Porque muitos Dizem Não Eu vou pregar Lá na tribulação Não se vai poder Nem pregar Irmãos E em determinado Momento Da tribulação Deus vai permitir Que seja aberto O poço do abismo E demônios Que estão presos Hoje Serão soltos Agora você imagina Se o mundo Está de cabeça Para baixo De ponta cabeça Só com esses Demôniozinhos aí Imagine com os Que estão presos Não recebem Brincadeiras Não querem Estar nesta época Que aí neste planeta Só depende De você Só depende Dos meus atos Dos nossos atos Se nós queremos Estar na tribulação Ou com Jesus Porque temos O livre arbítrio Fazer a vontade De Deus Ou a vontade Da carne Nós é que decidimos O nosso passaporte Já foi carimbado Selado e assinado Por Jesus Com seu sangue Mas resta saber Se nós vamos cuidar Desse passaporte Até o fim Ou se vamos Extraviá-lo Rasgá-lo Falsificá-lo Depende de cada um De nós Por isso pense E se você precisa Pedir perdão A Deus Venha para a frente Na oração final Não desperdice Essa oportunidade Pense Será que vale a pena Estar brincando Com Deus? Será que vale a pena Estar mentindo Para a sociedade? Será que vale a pena Estarmos escondendo Nossos maus atos Da nossa família Das nossas esposas Dos esposos Dos filhos Dos pais Será que vale a pena Estar vivendo Em hipocrisia Numa camuflagem Cristã Será que vai valer a pena? Agora você imagina Eu sempre imagino Essa cena Como vai ser terrível A pessoa estava Dentro da igreja Tantos anos Conhecia a palavra Ouvia tudo O que tinha que ser dito E naquele grande dia Ser deixado para trás Vai ser uma dor O mundo não vai sentir A dor que este vai sentir Porque ele conhecia a palavra Ele sabia que aquilo ia acontecer Mas achava que não poderia ser Naquele momento Eu tive uma experiência Um longo tempo atrás Que a minha mãe Estava em fase terminal Do câncer E era um final de semana E eu Não tirei dinheiro Do banco E tinha só Dois talões No cheque E disse Não, não é possível Que ela vá morrer Neste final de semana Pois ela morreu Naquele final de semana E foi o maior sufoco Do mundo É assim que vai ser Nós Não sabemos quando Se alguém pensa Que vai demorar Não Não vai ser agora Não Ainda tem que acontecer isso Aquilo Tal, tal E se acontecer E se Jesus voltar Nessa madrugada de hoje E você esteve aqui Teve a oportunidade E disse Não Jesus Espera mais um pouco E não vai ter mais esse pouco Porque o pouco Vai ser a tribulação Por isso acorde Veja os seus atos Se você precisa Se reconciliar De algo Que está magoando Coração de Deus Venha para a frente hoje Quantas igrejas Que eu conheço Que gostariam De ouvir esta palavra Irmãos Porque a palavra de hoje Tem que ser assim Você tem que sair Do culto Dizendo Eu preciso melhorar Eu preciso ser mais crente E não aquela água Com açúcar Que Jesus é bom Que Jesus vai dar isso Dar aquilo Não A palavra de hoje É arrependa-se Enquanto ainda há tempo Porque Jesus está voltando O que precisa ser pregado Hoje É que o pecado Vai deixar você para trás E se você morrer No pecado Vai para o inferno Não dá para amaciar mais Não Ou você é Ou não é Ou você vai para o céu Vai para o inferno Aleluia Eclesiastes 12 14 Diz Porque Deus É de trazer a juízo Toda obra E até tudo Que está encoberto Quer seja bom Quer seja mal Hoje nós temos Um advogado Junto ao pai Mas naquele dia Não haverá mais A quem apelar Não vai adiantar chorar Espernear Chamar Pois a chance acabou Jesus hoje é o nosso advogado As pessoas dizem Não Jesus é amor Deus é amor Mas esquecem Que ele é juiz E ele vai trazer justiça A este planeta Vai trazer justiça A esta humanidade 1 João 2 1 diz Meus filhinhos Estas coisas Vos escrevo Para que não pequeis E se alguém pecar Temos um advogado Para com o pai Jesus Cristo justo Ele hoje é nosso advogado Aproveite essa chance Mas não explode demais Porque há um limite Para Deus Eu já preguei Da última vez aqui Daniel capítulo 5 Que há um limite Para Deus Jesus pontuou Como de suma importância Os nomes dos discípulos Estarem escritos no céu Olha os discípulos Estavam ali com Jesus E Jesus disse Olha Vocês estão comigo Mas alegres Porque o nome de vocês Está nos céus Não é porque vocês Estão fazendo todas Essas obras não Mas porque o vosso nome Está escrito nos céus Será que temos Essa certeza? Cada um de nós aqui O que nos garante Que nosso nome Ainda está escrito? Precisamos Vasculhar nosso íntimo As nossas ações Porque podemos Estar fora desse livro E nem percebemos ainda Sanção perdeu a unção E nem sabia ainda Saúl perdeu a unção E a graça de Deus E nem sabia Podemos estar fora Da graça E nem sabemos Porque não podemos Estar fora desse livro E nem percebemos Por causa das nossas Más atitudes Nosso nome Já pode ter sumido Nos céus Essa tem que ser Nossa preocupação Diária Ter os nossos nomes Escritos lá nos céus Eu vejo as pessoas Se preocupando Com status Com mestrado Com doutorado Com ganhar mais dinheiro Com dar cursos Com isso Com aquilo Com aquilo Enquanto O que elas deveriam Estar preocupadas Era com a palavra De Deus Mas não estão querendo Eu tenho um amigo De infância E eu conversando Com ele Falando de Jesus Ele disse Não Eu tenho as minhas Convicções Eu quero saber De Jesus Não Eu digo E ele vai ficar Com as convicções Ele Porque não quer Jesus E muitos Não estão querendo Jesus Se a humanidade Soubesse o que está Vindo pela frente Talvez Uma grande maioria Viria para Jesus Se os que estão Lá no inferno Pudessem ter Uma chance De sair de lá Para voltar A ter vida Na terra Seriam os Maiores pregadores Do mundo Porque saberiam O que é o inferno O problema De hoje Nas igrejas É que não se prega O inferno E Jesus Falou mais Do inferno Do que qualquer Outra coisa Porque ele Quis alertar A humanidade Que o inferno É real Quantos líderes Religiosos Não estão Descendo Da sepultura Para o inferno Porque achavam Que Deus Não viu Seus atos De nada Vai adiantar O sucesso Terreno Se somos Um fracasso Para o céu Podemos estar Dentro da igreja Todo dia Participar De todos os cultos Mas estarmos Com o nosso nome Banido dos céus Podemos estar Pregando Evangelizando Fazendo mil e uma Caridades Mas o nosso nome Pode estar sendo Louvado Lá no inferno Isso é uma triste Realidade Porque muitos Estão dentro Da igreja Louvando Gritando Mas o inferno Está batendo palmas Isso é muito sério Por isso O que você fizer Dentro da casa Do Senhor Faça para o Senhor Não faça Para querer aparecer Não faça Para ganhar Os holofotes Porque nós Seres humanos Gostamos Muito dos holofotes Sobre nós Quem tem que aparecer É Jesus Irmãos A honra e a glória É dele O conhecimento É dele No Brasil Existia um cidadão Muito rico Ele Em décadas passadas Ele Praticamente Ele dava A opinião Aos Presidentes Do Brasil Isso faz muito tempo Acho que nenhum De nós Até talvez Nem tivesse nascido Aqui Não sei E um belo dia Irmãos Ele teve um AVC Tchau Assim é a arrogância Do ser humano Acha que é muita coisa Um belo dia Tem um ataque Do coração E morre Um belo dia Tem um AVC E não é mais Dono de nada Por isso Dê glória a Deus Porque você está vivo Dê glória a Deus Porque você conhece Esse Deus maravilhoso Dê glória a Deus Porque você está aqui Na casa do Senhor Como foi dito aqui Quantos gostariam De estar aqui E não podem Quantos brincarem Com o Senhor Estão presos Hoje Em cárceres Porque renegaram Isaías 59 Esse texto é muito conhecido De 1 a 3 Está dito Eis que a mão do Senhor Não está encolhida Para que não possa salvar Nem agravar no seu ouvido Para que não possa ouvir Mas as vossas iniquidades Fazem separação entre vós E o vosso Deus E os vossos pecados Encobrem o seu rosto de vós Para que não vos ouça Porque as vossas mãos Estão contaminadas de sangue E os vossos dedos De iniquidade E os vossos lábios Falam falsidade A vossa língua pronuncia Perversidade Nesse capítulo Isaías Deus dá um duro recado Aquele povo lá De Israel Mas ao lermos todo Este capítulo É como se ele estivesse falando Para a igreja hoje 2019 Falsidade Iniquidade Perfecção É como se esse texto Falasse para nós hoje Estamos participando Do vestibular da vida Irmãos E ao final O prêmio será ver O nosso nome Escrito Láidos aprovados De Deus É um vestibular Para o livro da vida Somente no final Nós vamos ser coroados Vamos ser galardoados O livro da vida É o registro celestial Dos redimidos Através do sangue De Jesus Cristo Ele contém o nome Daqueles que herdarão A vida eterna E Deus sabe Os que já estão lá Mas nós precisamos Valer Cristo em nossas vidas Só o sangue dele Nos garante A permanência eterna Nos céus Irmãos É o sangue de Jesus Irmãos Temos que valorizar Este sangue Ele o rei da glória Se fez homem Se fez carne Derramou Sua última gota De sangue Por nós E muitos não valorizam Este sangue de Jesus Muitos estão Blasfemando Do sangue de Jesus Nesses últimos dias Irmãos A igreja Eu vinha conversando Com a irmã Nid Esses últimos dias Era para a igreja Estar saltitando De alegria Irmãos Era para haver um fervor grande Era para os Crentes serem usados Por Deus Era para as curas Estarem acontecendo O manifestado O Espírito de Deus Está envolvendo A todos Porque todos Estão vendo Os sinais Aí fora Que está Para acontecer algo E esse algo Vai ser o arrebatamento Mas no Ao contrário Disso Os crentes Estão apáticos Estão mortos Mas tudo isso É porque nós Não oramos O quanto deveríamos Deus quer ter intimidade Conosco Deus quer falar Coisas grandiosas Conosco Muitas vezes Eu estou chegando No estacionamento Do trabalho E eu explodo Falando em línguas E o Senhor Manda um recado Irmãos E um dos recados Que o Senhor Tem mandado É que o juízo Está vindo Irmãos O juízo Está vindo Para esse planeta Mas a noiva Não vai passar Por esse juízo A noiva Vai ser guardada Mas o juízo Já está vindo Por isso acorde Cuidado com as suas ações Você que é jovem Que o seu HD Aqui na cabeça Ainda está livre De tanto problema Busca o Senhor Olhe nas madrugadas Você que é criança Olhe para Deus Batizar você Quão difícil Hoje Havia alguém Ser batizado Por Jesus Parece ficção Científica Hoje Você na igreja Havia alguém Ser batizado Será que Deus Mudou? Será que Deus Mudou? Somos nós Que mudamos Nós que não estamos Pagando um preço Para buscar o Senhor Ah, mas eu trabalho Muito Eu estudo Mas tire pelo menos Dez minutos por dia Quinze minutos por dia Busca o Senhor Ore Porque Deus já falou comigo Fala comigo no estacionamento Fala comigo na praia Fala comigo numa praça E eu não oro Quanto eu gostaria de orar Mas eu estou ligado Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Do acordar ou dormir Eu estou ligado com o Senhor Porque eu não sei Quando Ele vai me buscar Se quer no arrebatamento Ou se vai me colher Eu não sei Eu preciso estar preparado Vinte e quatro horas Irmãos Esteja preparado Irmãos Um soldado na guerra Ele não cochila com a arma na mão Ele está atento Apocalipse 13, 8 Está escrito Todos os que vivem na terra O adorarão Falando do anticristo Menos aqueles que Desde antes da criação do mundo Tenham o nome escrito No livro da vida O qual pertence ao cordeiro Que foi morto Nesta noite Você tenha certeza Que o seu nome está gravado No livro da vida Só você sabe O que tem feito Se tem agradado a Deus Ou não Como está o seu coração Limpo Ou cheio de entulhos Não quer ser livre hoje Desse peso Que vem carregando Há tanto tempo Eu quero encerrar Com uma fábula Dos índios Xeroquis Dos Estados Unidos Alguns talvez conheçam Essa fábula É a fábula Xeroqui Dos dois lobos Certo dia Um jovem índio Xeroqui Chegou perto De seu avô Para pedir um conselho Momentos antes Um de seus amigos Havia cometido Uma injustiça Contra o jovem E tomado pela raiva O índio resolveu Buscar os sábios Conselhos Daquele ancião O velho índio Olhou fundo Nos olhos Do seu filho E disse Eu também Meu neto Às vezes Sinto grande ódio Daqueles Que cometem Injustiças Sem sentir Qualquer arrependimento Pelo que fizeram Mas o ódio Corrói Quem o sente E nunca Fere o inimigo É como Tomar veneno Desejando Que o inimigo Morra Eu vou repetir Isso aqui Para você ver Se você tem Ódio no coração O que é Que está acontecendo O ódio Corrói Quem o sente E nunca Fere o inimigo Por isso Que muitos Estão doentes Da coluna Muitos estão Com gastrite Perigosíssima Por causa Do ódio Que tem guardado É como Tomar veneno Desejando Que o inimigo Morra Como é que pode Você vai tomar Veneno Para o inimigo Morrer Quem vai morrer É você Assim é o ódio É aquele rancor Aquela mágoa Que você guarda Dentro de você O jovem Continuou olhando Surpreso E o avô Continuou Várias vezes Sem nenhum motivo Sua raiva E ódio E ódio E ódio São muito E por isso Ele não Mede as consequências De seus atos É uma raiva Inútil Pois sua raiva Não irá mudar Nada Às vezes Dado no seu coração O lobo Volte Volte para o Senhor Volte para o Senhor Volte para o Senhor Orar Venha para orar Você sabe o que você tem feito Você sabe lá no seu âmago Lá no seu interior Os lobos que estão lutando um com o outro E muitas vezes Esse lobo malvado é que está vencendo E você não sabe o que fazer Mas o Espírito Santo de Deus Quer te dar vitória hoje Venha para a frente Para orar com você Não fique parado Não rejeite a misericórdia de Deus Não rejeite Rejeite esta graça Que Deus está te dando Porque você sabe O seu coração está ardendo Não tenha vergonha Dos seres humanos Que estão aqui Vergonha vai ser Você ficar para trás No dia do arrebatamento Vergonha vai ser O seu nome ser riscado No livro da vida Vergonha vai ser Naquele grande De você dizer Senhor estava pecando E achei que Teria mais uma chance A chance é hoje A chance é desta noite Você sabe o que você tem feito Porque Deus suma os corações Deus sabe quem é quem aqui Não adianta nos escondermos Porque o próprio Davi Diz se eu descer nas profundezas do mar Lá tu estás me vendo Se eu descer na mais densa escuridão Lá tu estás me vendo Porque lá é luz Deus sabe do seu coração Deus sabe do meu Deus sabe do meu Você sabe o que você precisa Não vai adiantar você Achar que está tudo muito bem Achar que vão falar de você Não interessa O que interessa é Jesus Como é que ele está nos vendo hoje Não deixe esse lobo maléfico Tomar de conta do seu coração Expulse-o Tire ele da sua vida Eu vou começar a orar E você Sabe que precisa vir Você venha Porque as oportunidades São como as águas de um rio Elas passam e não voltam mais Nós não sabemos Se vamos estar vivos amanhã E de repente Por você não ter Libertado o seu coração Você poderá estar perdido Para sempre Eu vou orar agora E você tem a liberdade Tem o arde de viver À frente Pedir perdão Senhor eu não tenho força Vem rasgar seu coração Aqui na frente Diga para o Senhor Senhor eu quero melhorar Eu quero ser um crente melhor Porque eu não tenho sido Aquilo que eu gostaria de ser Não desperdice Querido e amado Pai Meu Senhor e meu Deus Eis aqui o teu povo Senhor Senhor tu sabes O que está acontecendo No coração de cada um aqui Porque tu és um Deus Que sobe os corações Que sobe as mentes Tu és um Deus Que sabe de tudo Da nossa vida Senhor Senhor abençoa Liberta os que precisam Senhor Aqueles que estão Com o coração magoado Com alguma coisa Limpa nesta noite Senhor Retira todo o mal Dos corações Senhor Aqueles que precisam Senhor Saem daqui purificados Senhor Vem Senhor Purifica Senhor Que o teu Espírito Venha trabalhar Em cada coração aqui Senhor Que cada um aqui Venha estar ainda Com o nome escrito No livro da vida Porque nada está oculto A ti Senhor Tu sabes do que nós temos feito Tu sabe onde temos pecado Repetidamente Mas hoje é noite Do Senhor Cortar Esses laços Senhor Abençoa Cada servo Teu Senhor Senhor Limpa Cada coração Aqui Senhor Que o teu Espírito Venha nos fortificar E nos forjar Mais crentes Senhor Mais crentes em ti Jesus Querem ser Brasas vivas No teu altar E não gravetos Apagados Senhor Incendeia o teu povo Senhor Coloca no coração De cada um a chama De ver que tu já estás voltando E que é preciso Uma vida limpa contigo Senhor Abençoa cada um lá Aqui representado Senhor Senhor Que venha haver milagres Aqui nessas casas Que estão representadas Que venha haver salvação Senhor Aquele que está perdido Dessas famílias Traz de volta Senhor Resgata Senhor Porque até o momento final Tu és o Deus Do resgate Senhor Meu Pai Abençoa cada servo Deu aqui Senhor Senhor Vem batizar Essas crianças Vem dar sonhos A elas Senhor Senhor Toma cada jovem Aqui E forja Um varão A varoa valorosa Senhor Senhor Dá sonhos Ao teu povo Senhor Vem usar este povo Aqui neste bairro Senhor Senhor Que milagres Venham acontecer Senhor Faz o teu grande Mover-se Muito obrigado Por esta oportunidade Senhor Porque o teu Espírito Falou profundamente Ao coração do teu povo Senhor Eles não terão a desculpa De dizer que não sabiam Que não foram confrontados Com o seu pecado Que o lobo mau Não foi apontado No seu coração Não terão essa desculpa Senhor Abençoa Senhor Daqui a pouco Guarda a nossa saída A nossa chegada em casa Cobre-os com o teu sangue Carmesim Senhor Porque no teu sangue A poder No teu nome A poder Jesus Cristo De Nazaré Amém Jesus Quando a angelical trombeta Neste mundo Estrugir O meu nome Ouvirei Jesus Chamar Pois eu creio Dos não No meu nome E aí